Bom, o vídeo de hoje Dicas importantes pra quem quer subir melhor Tu bota na marcha mais leve que você tem Você tem que entrar nela pensando que você vai conseguir chegar até o final Eu não sei como é que tá minha cara Mas que eu tô todo esfolado, eu tô Mais uma vez na estrada então Hoje indo novamente à cidade de Osório Que é a cidade que eu tenho próximo de mim aqui Onde tem bastante morro, bastante subida O que é a ideia? Como a prova que a gente vai participar está chegando A menos de 15 dias aí da primeira etapa Hoje a ideia é simular o mais próximo possível do que vai ser o evento lá Tanto em distância quanto em questão de altimetria Aproveitando também pra poder trazer algumas dicas pra vocês Que pra muita gente a subida pode ser um desafio, né? Pra muito ciclista ela é um pouco do terror, assim Então a gente tem algumas táticas, alguns macetes Que vão facilitar a vida do ciclista Na hora de fazer esse tipo de pedal Na hora de encarar as subidas que é parte do mountain bike, né? Não tem como a gente fugir dele E com as técnicas fica um pouco mais fácil, né? Na verdade a subida não se torna mais fácil E você que se torna mais preparado pra ela Acho que é um ponto bem importante de ser citado Daqui a pouco eu volto pra falar um pouquinho mais pra vocês Valeu, até daqui a pouco Dicas importantes pra quem quer subir melhor Primeira dica tá em relação à mentalidade Tu já chegar na subida com a mentalidade correta é um meio caminho andado Pois afinal de contas tu vai ter que encarar ela Então nada mais justo do que tu ir preparado pra isso Pensando que você vai finalizar ela é muito melhor Do que você já começar com o pensamento desistente A parte do condicionamento físico Muito comum que a gente comece a pedalar E queira já de cara encarar desafios grandes E é nesse momento que a gente pode se frustrar Então pra tanto é necessário você estar com o condicionamento físico adequado E poder direcionar teu esforço pra algo que esteja dentro do teu limite Outra coisa que pode te ajudar muito aí É em relação à parte do preparo Diferente da descida ou do plano Tu acaba recrutando muito mais a região do core Região do abdômen Região lombar Então alguns exercícios de academia Por mais simples que sejam Eles vão te ajudar Vão te auxiliar E vão te proporcionar uma subida um pouco mais tranquila Outra dica muito importante Que a gente pode dar aí pra vocês Em relação à parte de subidas Tá relacionada à questão da cadência Pois afinal de contas Tu tá subindo e tu quer fazer com ele Com um pouco mais de facilidade Então tu bota na marcha mais leve que você tem Só que nesse momento Tu tá girando como um ventiladorzinho Talvez aí é o momento de você descer Uma ou duas velocidades no seu cassete Deixando com um pouco mais de firmeza Na hora de fazer o pedal É importante que você mantenha um certo ritmo Da sua pedalada A chamada cadência, né? Então essa cadência Faz com que você consiga Dar continuidade no seu pedal Sem girar demais Encontrar o seu ritmo certo A sua cadência adequada Vai te facilitar muito Na hora de fazer a subida Pois afinal de contas Você não perde Não gasta energia demais E também não faz força em excesso E a dica de ouro Que a gente vai dar pra vocês Tá relacionada a visualizações de pontos Algo que muitos ciclistas experientes falam Que é importante ser feito Você não precisa olhar pra cima Pra onde você tem que ir Você precisa olhar próximo Pra onde você está naquele momento Se você visualizar uma subida muito longa A sua mentalidade Que eu falei lá no primeiro ponto Vai te atrapalhar Pois afinal de contas Você vai pensar Nossa Eu tenho que subir tudo isso Quando na verdade A gente tem que firmar pontos mais próximos Uma placa Uma árvore Outra placa Aquela curva E quando você vê Você vai dividindo isso Em pontos pequenos E você passou por todos eles E subiu tudo Então nesse momento Você olha pra sua roda Olha um pouquinho pra frente Pra ver se não tem nenhum obstáculo Olha um pouquinho pra cima Calcula aquele determinado ponto Bom, eu quero chegar naquela árvore E vai girando Quando você perceber Você está naquela árvore Dali você mira em outro ponto Que vai estar um pouco mais à sua frente Vou chegar naquela placa E assim consequentemente Quando você vê Você vai ter terminado a subida É algo muito mais fácil de fazer E muito ciclista experiente Faz esse uso desse recurso Pra poder subir com mais facilidade Eu vou continuar o meu pedal aqui Preciso praticar as minhas subidas Afinal de contas O pedal hoje Eu estou mirando aí Fazer pelo menos Uns mil Mil e duzentos metros de altimetria Então hoje é tudo pra cima Eu vou voltar daqui a pouco mais Pra falar com vocês Valeu Eu vou voltar daqui a pouco mais Eu vou voltar daqui a pouco mais Eu vou voltar daqui a pouco mais Eu não sei como é que está a minha cara Mas aqui eu estou todo esfolado Eu estou Feito o pedal então Terminou como a gente gosta Com barro, chuva Muito lodo E muito montão bike Muita trilha Então galera O vídeo de hoje era isso A gente queria trazer mesmo Umas dicas pra vocês De como faz pra sofrer um pouco menos Na hora de subir Claro que sempre que sobe Vai ter uma descida Então a gente aproveitou Pra se divertir um pouquinho E praticar um pouco A parte técnica hoje Lembrando então Que a Benete Bike Shop Está sempre nos apoiando Desde o início do canal Nos proporciona aí Poder estar produzindo Esse material pra vocês O treino de hoje Também teve A parte de Acessoria com a Meta Acessoria esportiva Que é quem nos está Nos fornecendo as palilhas De treino agora Até as provas E a Copa Soul Que é o evento Onde a gente vai estar Participando junto E vai estar Falando aí a respeito Um pouco mais Aqui uns 15 dias Já é a prova Então pra quem está Acompanhando a série Já fica atento Que logo a gente vai estar Chegando na prova E vamos ver Como é que a gente vai Se sair Deixa eu galera Pra quem não é inscrito No nosso canal Se inscreva Ative as notificações Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Do assunto de hoje Se vocês querem ver Outro tipo de assunto Além desse Também podem deixar aí Que a gente promete Produzir pra vocês Fechou? Valeu galera E até uma próxima Subi Melhorar nas suas subidas Ai 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 Não move Obrigado.